Compartilho com todo mundo, para a gente poder aproveitar bem esse treinamento. Então, estamos em um momento único, não é? Deixa eu colocar a minha outra câmera aqui para funcionar também. Vou trabalhar com duas câmeras aqui hoje. E a gente vai estar compartilhando com vocês algumas informações sobre esse momento e, sobretudo, como se posicionar nesse momento aqui. Pronto. Olha só, pessoal. Nós todos estamos vivendo aqui um momento bastante interessante. Um momento histórico até mesmo. A nível mundial. E o mundo dos negócios, ele requer algumas ações. Em momentos como esse, que são ações onde você tem que ter a capacidade de se adaptar. Então, Sócrates dizia o seguinte. Não é o mais forte nem o mais inteligente que vence. É aquele com a maior capacidade de se adaptar. Então, estamos passando por um momento de adaptação. Pessoas estão desenvolvendo novas habilidades. Pessoas estão se reinventando nesse momento. Sobretudo, onde há uma necessidade, uma demanda de profissionais que consigam fazer isso de forma rápida. Então, o nosso negócio, o OmniLife, muitas vezes ele é subestimado pelo fato de que nós temos um negócio de vendas diretas. Mas o meu papel hoje aqui com vocês é tentar mostrar para vocês a grandiosidade desse projeto. E, sobretudo, como você pode construir uma grande organização a partir da sua casa. Nesse momento, estamos trabalhando a partir de casa. Então, essa é uma oportunidade para que você possa construir um grande negócio a partir da sua casa. Eu vou dar aqui para vocês, vou tentar sustentar essa minha visão de como a gente tem conduzido as equipes e como a gente tem conduzido o negócio. Eu vou tentar sustentar aqui com alguns dados que eu coletei. Então, eu quero pedir para vocês que a atitude de vocês comece desde a postura de vocês nessa sala de conferências. Nós temos aqui agora 174 pessoas na sala de conferência. O que você precisa fazer para começar a se posicionar de forma profissional nesse momento? Estamos usando muitas ferramentas digitais. E essas ferramentas digitais, elas precisam ser usadas de uma forma profissional. Muitos de nós estamos em casa hoje, estamos preservando a nossa saúde, a saúde da nossa família, seguindo alguns protocolos e tudo mais. Mas o que acontece, gente? Estamos em casa, estamos em quarentena, mas quarentena não é férias, ok? Quarentena não é férias. Nós precisamos entender que quando há um momento como esse que estamos passando agora, que é um momento de readaptação, é onde você precisa, de fato, acelerar o processo. O que está acontecendo hoje, essas ferramentas que estamos usando hoje, elas já eram uma tendência muito grande para o futuro. O que aconteceu com essa pandemia foi a aceleração do uso dessas ferramentas. Mas como tudo é muito novo para todos nós, o que acontece? Muitos de nós ainda estamos nos adaptando e eu vou dar muitas dicas aqui para vocês de como você se posicionar. Então, a primeira coisa dentro dessa sala de conferência, quando é anunciado um treinamento, a menos que você esteja no teu trabalho tradicional e você tenha a possibilidade de assistir esse treinamento, e às vezes você não pode ligar a sua câmera por isso, mas a grande maioria pode, o que eu quero dizer para vocês? Escolha um local calmo na sua casa, escolha um local onde você possa estar sentado com uma mesa, com o teu livro de anotações. Então, assim, descarta sofá, cama, rede, espreguiçadeira, descarta isso do teu ambiente de trabalho. Vai para, mesmo que você, ah, Edson, mas eu não tenho um escritório. Não tem problema nenhum, o Eximar está dentro do carro lá e está anotando. Mas, assim, mesmo que você não tenha um escritório, a sua mesa da cozinha pode ser o seu escritório, ok? Mas desde que você esteja ali posicionado, verifique o que tem atrás de você, porque nós estamos aqui em uma conferência de negócios, nós não estamos em férias, nós não estamos aqui simplesmente para passar o nosso tempo, ok? Então, as informações que eu vou compartilhar com vocês aqui são informações para que você possa crescer no seu negócio e se posicionar como um profissional. Então, desde a maneira com que você está se apresentando aqui nessa sala de conferência, também é a maneira provável que você vai se apresentar em uma apresentação de negócios coletiva ou individual. Então, veja, eu, assim como muitos de vocês, ou quase todos vocês, eu estou na minha casa, né? Mas eu estou dentro da minha casa onde eu decidi colocar um cômodo na minha casa como meu escritório. Então, eu quero pedir primeiro, assim, liguem as suas câmeras, por favor. Por gentileza, liguem as suas câmeras. Quem ainda não ligou, liga a sua câmera, tá? Ok? Olha aí, ó, que maravilha. Pronto. Vamos lá. Ligue as suas câmeras, todos, tá? Outra coisa que eu sempre tenho aqui na minha mesa é isso aqui, meu produto, ok? Então, eu estou trabalhando e o meu produto sempre está à mão. Estou aqui com o meu produto que eu preparei agora e aqui está o meu café também, né? Ok? E o que tem aqui do lado? Meu livro de anotações. Tá? Então, eu tenho livro de anotações. Eu vou mostrar para vocês o meu escritório, tá bom? Alguns de vocês não conhecem ainda o meu escritório. Deixa eu voltar aqui. Para mostrar para vocês. Então, aqui tem uma decoração de algumas coisas que eu ganho. Ali estão os meus livros, tá? Aqui tem material, aqui livros de anotação, aqui dentro desse armário. Aqui tem um quadro. Para visualizar os lugares que eu vou viajar ao redor do mundo. Aqui estão os produtos, né? Os meus produtos ali. No cantinho tem uma bagunça ali que são os flipcharts. Aqui tem uma luz que é para a gente fingir que é mais bonito aqui, né? Aqui atrás tem um armário. Alguns reconhecimentos da OmniLife também, tá? Enfim, livros de anotação, ok? Isso daqui é o meu escritório. Então, aqui está o meu café, aqui está o meu produto e aqui estão vocês, tá? Então, veja. Estamos aqui numa manhã de sexta-feira, onde nós estamos juntos, mas muitas pessoas que estão... Estamos juntos, próximos. Estou vendo vocês, vocês estão me vendo. Mas o que acontece, gente? Nós estamos... Muitos de vocês estão em outros estados, tem gente até de outros países aqui. Então, nós estamos desenvolvendo o nosso negócio em casa, né? Mas estamos desenvolvendo o nosso negócio a nível mundial. E, como eu falei para vocês, essas ferramentas que nós estamos usando hoje, digitais, elas trazem inúmeras vantagens para o nosso negócio, tá? Então, eu vou falar primeiro um pouquinho, um pouquinho para vocês aqui, sobre a mentalidade que você vai precisar ter clara agora nesse momento onde você tem muita informação negativa e tudo mais. Então, vamos lá. Existe uma formulazinha. Existe uma fórmula que ela diz o seguinte. Que os pensamentos, eles geram sentimentos, ok? Então, tudo aquilo que você pensa no teu dia a dia, isso gera em você sentimentos. Esses sentimentos, eles geram ações em você. Então, você começa a entrar em ação de acordo com esses sentimentos. E essas ações, elas geram resultados. Então, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados, ok? Então, tudo inicia, de fato, com aquilo que você mais pensa, tá certo? Aquilo que você mais pensa. Então, todos nós aqui temos um padrão de pensamento. Mas esse padrão, ele pode ser quebrado em um momento como esse. Porque se você se envolver com as mídias, se você se envolver com as notícias negativas, você vai obter, então, pensamentos negativos. Então, antes do pensamento, nós precisamos colocar o seguinte. As informações que você recebe geram pensamentos, tá? Os pensamentos geram sentimentos, os sentimentos geram ações e as ações geram resultados. Então, todos nós que estamos aqui, nós precisamos, de fato, vigiar as informações que nós estamos adquirindo todos os dias. Se a tua fonte de informação é uma informação negativa, é uma informação que te coloca pra baixo, que diminui o teu nível de energia, que coloca você em um estado emocional negativo, Essas informações irão gerar em você sentimentos negativos. Esses sentimentos negativos geram em você ações negativas. E essas ações negativas geram resultados negativos. Então, imagina que você tem a possibilidade da escolha da fonte de informação. Vocês estarem aqui comigo hoje, significa que vocês estão interessados, de fato, em obter informações positivas. Informações que vão te ajudar no crescimento pessoal, no crescimento profissional, na tua mentalidade, na maneira com que você enxerga a vida, sobretudo na maneira com que você enxerga esse momento. Muitas pessoas hoje estão desanimadas, estão depressivas, né? Por quê? Porque elas estão adquirindo informações negativas. E lá no final dessa cadeia, obviamente que você terá resultados negativos, tá? Então, quem é que mais cresce em um momento como esse? É quem busca informações de uma fonte positiva. Então, muitas vezes pode ser um livro, muitas vezes pode ser um treinamento como esse, muitas vezes pode ser o contato com um grupo de pessoas positivas, né? Então, isso vai moldar os teus pensamentos, que molda a maneira como você se sente. É muito difícil uma pessoa ter ações positivas se ele está se sentindo mal. É muito difícil alguém, tendo ações negativas, ter resultados positivos. Então, essa cadeia toda faz muito sentido. E talvez, para te ajudar ainda um pouquinho mais, além da questão da informação, é porque muitas pessoas estão num momento que elas nem mesmo têm o entusiasmo, têm a motivação de buscar informações positivas. De abrir um livro, de ler um livro, ou de se conectar com pessoas positivas. Normalmente, quando nós estamos em um estado emocional em baixa, o que acontece? Nós até nos afastamos daquelas pessoas positivas, porque a gente acha que a pessoa vai nos julgar. E, na realidade, muitas pessoas, elas não estão ali para te julgar, elas estão ali para te levantar, né? Então, eu tenho dito o seguinte, a nossa vida, ela é como uma roda. E nem sempre você vai estar por cima, e nem sempre, nem todo o tempo você está por cima, e nem todo o tempo você está por baixo. Mas, se você tem pessoas na sua equipe, pessoas que possam ser os seus mentores, pessoas que possam te dar um apoio, pessoas que estão ligadas à mesma causa que você, essas pessoas, e você tem um bom relacionamento com essas pessoas, essas pessoas, elas sempre tenderão a te levantar. Porque, para elas, é bom. Para elas, é bom ver as pessoas em alta, motivadas, focadas, entusiasmadas. Então, entenda que, se você ainda, o teu nível, às vezes, está um pouco baixo, o teu nível está um pouco baixo de motivação, o que você precisa fazer? Talvez, você não tenha ainda nem a motivação para buscar boas informações. Mas, o que você talvez precise fazer, então, é você dar um passo atrás e revisar os teus sonhos. Então, existem duas coisas que nos motivam, que podem te tirar da inércia. Para mim, fez muito sentido uma coisa que eu ouvi há alguns anos, que era o seguinte, eu ouvi de uma pessoa a seguinte frase, faça a tua lista do não aguento mais. O que é a lista do não aguento mais, pessoal? A lista do não aguento mais é tudo aquilo que você tem, mas que você é grato, mas que você não aguenta mais. Entre aspas, não aguenta mais. É assim, eu não aguento mais esse carro velho que eu tenho, eu não aguento mais essa casa minha que tem infiltração, o bairro que eu moro, eu não aguento mais a minha conta bancária, eu não aguento mais o colégio que os meus filhos estudam, eu não aguento mais entrar num shopping e ver as roupas bacanas que tem lá no shopping e não poder comprar. Eu não aguento mais não poder tomar meus produtos à vontade, usar, melhorar minha saúde. Então, assim, essa lista do não aguento mais, às vezes ela te tira da inércia, tá bom? Às vezes ela faz com que você se mova, com que você busque informações, com que você entre em um estado de proatividade, tá certo? Para algumas pessoas, essa lista do não aguento mais, ela funciona muito bem. E para algumas pessoas, o que vai funcionar é a lista dos sonhos. Então, o sonho de você, né, muitas pessoas fazem uma coisa que eu acho incrível, que é o quadro dos sonhos. Então, você pega uma cartolina, cola várias fotos daquilo que você deseja, de uma casa bonita, que te agrada, de um carro, de um cheque mensal, dos teus ganhos mensais, a tua conta bancária, as viagens que você gostaria de fazer. Então, esse é o quadro dos sonhos. Isso também te tira da inércia, te tira daquele estado de inatividade, ok? Então, o ser humano, ele é movido por duas coisas. Ele é movido pelos desejos, né? O prazer de conquistar algo, de materializar um sonho. E ele é movido pelas suas insatisfações também, aquilo que ele não alcançou. Então, isso faz com que a pessoa acorde e corra atrás de buscar melhores informações, pra que ela melhore os seus pensamentos, melhore, então, as suas ações e, de fato, os seus sentimentos, as suas ações e, de fato, lá no final, os seus resultados. Então, sempre que vocês estiverem em um estado emocional, que você se sinta, puxa, hoje não é um bom dia, as coisas não estão bem pra mim, procure revisar os seus sonhos ou a lista do não aguento mais, aquilo que te tira daquele estado emocional negativo e que te coloca em uma posição de buscar informação, de se conectar com pessoas positivas, de abrir um livro e começar a mudar a sua mentalidade como empreendedor. Então, dentro do nosso negócio, nós vivemos momentos que eles nem sempre serão momentos de crescimento, de alta, de, sabe, reconhecimento da equipe estar bombando e crescendo. Mas o que muda pra você, de fato, é a tua ação, a tua capacidade de continuar independente do que aconteça. Tá certo? Então, essa frase hoje que a OmniLife colocou, essa palavra, eu acho que é exatamente a palavra do momento que nós somos imparáveis. O que significa ser imparável, gente? Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa o que está acontecendo, é claro que ninguém gostaria de estar vivendo um momento como esse. Isso é óbvio, ninguém gostaria, né? Colocar vidas em risco, em muitas pessoas com problemas e tudo mais. Mas eu quero que vocês anotem uma coisa que pra mim faz muito sentido. Não tente controlar as coisas erradas. Tá ok? Muitos de nós tentamos controlar as coisas que não têm controle. Não tente controlar as coisas erradas. Sabe? A única coisa que você pode controlar é a tua atitude. A tua atitude você consegue controlar. As tuas decisões, daquilo que você vai fazer no teu dia a dia, isso é controlável. Você não consegue controlar a reação das pessoas, você não consegue controlar o que os outros vão dizer. Muitas pessoas têm medos, né? Os medos, medo de perder a saúde, medo de empobrecer, medo do que os outros vão dizer, né? São medos que fazem parte da nossa vida. Agora, o grande ponto é a capacidade de você agir apesar do medo. Isso chama-se coragem. Então, você quer ter coragem de crescer nesse negócio, ser um grande empresário. O que você precisa fazer? Você precisa administrar os teus medos. Administrando a tua fonte de informação, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as suas ações, e assim você vai poder ter os resultados que você deseja. Falamos, então, um pouquinho sobre mentalidade. Sobre como você mudar o teu estado, ok? O teu estado emocional. E eu percebo, gente, eu tenho mais de 20 anos desenvolvendo marketing de rede. E o que eu percebi nesses 20 anos é o seguinte, o que mais tira as pessoas de um negócio como o nosso é a questão emocional. As pessoas não conseguem lidar com algumas questões emocionais. Elas se frustram facilmente, muitas vezes criam grandes expectativas. Eu digo pra você o seguinte, grandes expectativas expectativas menos realidade igual a frustração. Expectativa. Expectativa menos realidade igual a frustração. O que significa isso? Que muitas pessoas criam expectativas sem conhecer, de fato, as leis das médias. Então, quando você vai começar a desenvolver o teu negócio, acontece um fenômeno que é o seguinte. Todos nós aqui começamos o nosso negócio muito entusiasmados, usamos o produto, nos apaixonamos pelos produtos. E aí nós fazemos uma lista de nomes, nosso patrocinador começa a nos ajudar e a gente entra com muito foco e determinação na nossa lista de nomes, apresentando produtos, apresentando plano e começamos a formar uma organização. Mas aí acontece o seguinte, a maioria de nós, nos primeiros 90 dias, cadastra 10, 15 pessoas e depois de ter feito esse trabalho, que é muito importante, nos primeiros 90 dias, você ter um acompanhamento e você dar acompanhamento às pessoas também. Mas aqui vem algumas chaves que talvez vocês vão identificar na realidade de vocês, do dia a dia, que é a seguinte, muitos entram, trabalham 90 dias muito focados e esses 90 dias, eles te levam a ter 10 ou 15 novos distribuidores e aí você passa a gerenciar essas pessoas, passa a gerenciar as pessoas, ok? E esse momento de gerenciamento das pessoas, com certeza, nos próximos 90 dias, fará com que você entre em declínio no teu negócio. Como assim, Edson? Eu explico para vocês, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, que vocês fiquem com o olho aí na tela de vocês agora, os olhos na tela, porque eu vou mostrar para vocês aqui que o nosso negócio, ele tem três fases, tá ok? E a primeira fase do nosso negócio é a fase da construção. Eu estou escrevendo com o dedo aqui na tela, tá pessoal? Construção, tá? O que é essa fase da construção? O que é quando nós nos associamos ao projeto, simplesmente nos associamos ao projeto e começamos a fazer duas coisas. Quais são as ações a nível de negócios, tá pessoal? Claro que existe usar produto, vender produto, acompanhar o seu cliente, mas esse treinamento de hoje aqui é para a gente falar de negócios, de construção, de organização, tá? Então veja só, a primeira fase do negócio, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu não li em nenhum livro, isso que eu estou mostrando para vocês, eu não estudei, eu vivo isso, tá? Essas três fases, elas foram criadas por mim, pela minha vivência. Eu fui identificando como que funciona cada fase do negócio e quais são as ações em cada uma dessas fases do negócio, tá ok? Então, a primeira fase, que é a fase da construção, é aquela fase onde você tem duas ações. É prospectar pessoas, opa, prospectar pessoas, vamos lá, prospectar e apresentar o plano. tá? Então, prospectar e apresentar são as duas coisas que você vai fazer nessa fase. Só isso. Só isso. Prospectar e apresentar. Essa é a fase da construção. Edson, mas e se eu começar a cadastrar muita gente, o que vai acontecer? Pessoal, hoje, nós temos esse treinamento aqui, um treinamento corporativo, que a própria OmniLife me convidou pra fazer, né? A nível Brasil. Outros grandes líderes estão dando esses treinamentos também. Então, o que significa que você pode conectar as pessoas novas a esses treinamentos? Tenho certeza aqui que tem muita gente nessa sala que se cadastrou semana passada, que se cadastrou nessa semana, né? E que já estão tendo contato aqui com o treinamento. Então, uma coisa que eu gostaria muito que você anotasse, ok? Não tente resolver problemas que não estão no seu nível de liderança. muitas pessoas têm uma bagagem, uma capacitação, muitas vezes em outros negócios. E quando elas vêm pro negócio OmniLife, quando elas chegam aqui, o que que acontece? Elas ainda não passaram pela fase da construção, que é o básico, que é você prospectar e apresentar. E o que que elas já querem fazer? Já querem montar mega treinamentos, já querem ensinar, cadastrou duas pessoas, já quer montar um mega treinamento pra essas pessoas, desbloqueio da mente, prosperidade, e quer ensinar coisas que ele ainda não está vivendo, e que ele às vezes conhece só na teoria, e que essas pessoas, elas não terão a base do negócio. Então, é importante que você tenha muito claro o seguinte, dê água suficiente pra matar a sede da pessoa. Não dê pouca água, que ela vai continuar com sede, e também não dê muita água que ela se afoga. Tem muita gente que quer que o novo distribuidor aprenda tudo em dois dias, e marca treinamento de quatro, cinco horas. Então, você que está aqui comigo hoje, você tem que entender o seguinte, essa fase da construção, você só precisa focar em duas tarefas douradas, que é prospectar e apresentar. Prospectar e apresentar. Vou voltar aqui a câmera, pra que vocês possam olhar nos meus olhos aqui, e eu vou dizer o seguinte pra vocês. Você só tem controle sobre uma coisa, sobre o número de pessoas que você vai prospectar diariamente. Você não tem controle sobre as pessoas que vão aceitar assistir uma apresentação, você não tem controle sobre as pessoas que vão assistir essa apresentação, e vão se cadastrar ou não. Você não tem controle sobre isso, você só tem controle sobre os seus números diários. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer pra vocês é o seguinte, todos nós somos disciplinados todos os dias. Muitas vezes, a nossa disciplina está sendo colocada em coisas que não fazem o nosso negócio crescer. Tá certo? Então, eu poderia ser muito disciplinado, ter uma disciplina incrível em cortar a grama da minha casa. Mas quanto isso vai fazer aumentar os meus ganhos mensais? Nada. Ok? Então, não importa se eu estou sendo disciplinado, e essa disciplina é uma coisa que não vai aumentar, melhorar e me fazer crescer. Eu preciso ser sim disciplinado, mas nas tarefas douradas. Então, entendo uma coisa, você, em cada nível, em cada fase do teu negócio, existem tarefas douradas, e elas precisam ser executadas de forma massiva, focada e disciplinada. Se você não executa as tarefas douradas, passa o tempo e você percebe que as coisas não aconteceram. E o tempo é um dos bens mais valiosos que nós temos, se não o mais valioso. Você pode perder a tua saúde, mas você recupera a tua saúde. Você pode perder dinheiro, mas você recupera as tuas finanças. Mas o tempo você não recupera. Então, o tempo é algo que você não pode brincar com esse ativo. O tempo é um ativo que você não pode brincar com ele. Tá certo? Então, cuida de onde você está colocando o seu tempo e a sua energia. Todos nós aqui funcionamos como a bateria do nosso celular. A gente começa o dia com a bateria carregada, chega no final do dia, alguns até no meio do dia, a bateria já está acabando. E você, sem essa energia, não funciona. a minha dica para você com relação às tarefas douradas é execute as tarefas douradas primeiro. Comece pelas tarefas douradas. Como nós temos uma energia que é finita, se você não colocar a tua energia, já quando você está muito, muito com a bateria carregada, se você não executa as tarefas douradas, imagina você executar as tarefas douradas no final do dia que a tua energia está baixa. Aí é que você não vai fazer. Aí você vai para a série do Netflix, entendeu? Porque é mais cômodo, é mais confortável sentar no sofá e assistir uma série, assistir um filme, ou pior do que isso, assistir notícias negativas ainda, que vão te encher de inseguranças. Então, execute as tarefas douradas primeiro. Faça isso como uma rotina. Crie o hábito. Tenha uma rotina de trabalho. Estamos em casa. muitos têm filhos, muitos têm que cuidar da casa, mas você tem que se imaginar da seguinte maneira. Você está trabalhando home office, mas mesmo com toda a rotina da sua casa, você precisa criar uma rotina de negócio, uma rotina de trabalho, porque o que vai definir o seu resultado nesse momento é o nível de intensidade no momento em que as pessoas estão em baixa. Quem vai se recuperar rapidamente de tudo o que está acontecendo, inclusive da questão da crise financeira, são aquelas pessoas que estão trabalhando em alta intensidade, independente do que está acontecendo lá fora. Então, não importa o que está acontecendo lá fora. O que importa é o que está acontecendo dentro da sua casa, no momento em que você decide executar as tarefas douradas de forma disciplinada, focada e constante. Então, reserve algumas horas do seu dia para você desenvolver as tarefas douradas e de preferência que seja isso primeiro. Que você faça isso no início do teu dia, quando você está com o nível de energia lá em cima, as baterias carregadas. Ok? Legal. Voltando aqui para a questão da construção. O que você vai fazer na construção? Você vai prospectar novas pessoas e você vai apresentar o projeto. Está ok? É isso que você vai fazer. Prospectar pessoas e apresentar o projeto. Edson, como é que eu faço isso? Agora eu não posso sair da minha casa, eu estou em quarentena, todo mundo está em quarentena. Então, pronto. É o melhor momento para você sentar na frente do teu computador ou com o seu celular nas mãos e começar a prospectar pelas redes sociais. Então, você tem WhatsApp, você tem Instagram, você tem Facebook e comece a falar com essas pessoas para construir a sua organização. Então, vai lá, dá bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas e comece a interagir como se você estivesse presencial com essas pessoas, como se você estivesse ali numa sala de... numa fila do supermercado, numa fila do banco, numa sala de... de... espera de um consultório e você começa a conversar com a pessoa. Como é que a gente naturalmente começa a conversar com alguém, gente? A gente simplesmente pergunta Oi, tudo bem? Você é de onde? Você trabalha com o quê? Nesse momento temos muita... muito assunto, né? Sobre o que está acontecendo, sobre a pandemia. Então, você pode falar E aí, na tua cidade? O que está acontecendo com relação a toda essa pandemia e tal? E a pessoa vai te falando e daqui a pouco você pergunta e você trabalha com o quê? E como é que estão os negócios? E como é que está o teu trabalho? E daqui a pouco a pessoa se abre e conta as dores dela para você e você simplesmente dá a mensagem Olha, eu trabalho em um projeto empresarial que estamos em Frank Expansão. Eu gostaria de... Como você é uma pessoa empreendedora e de visão, eu gostaria de agendar com você um horário para te apresentar esse projeto. Então, veja, a mesma forma que você abordava pessoas no presencial, você vai fazer isso pelas redes sociais. Com a mesma simplicidade, com a mesma naturalidade. Você não precisa ser experto em marketing digital. Você não precisa criar fórmulas e participar de inúmeros cursos de marketing digital para desenvolver isso. Você só precisa começar a falar com as pessoas. O nosso negócio, quem mais cresce? Quem mais fala. A boquinha que mais fala é a boquinha que mais tem resultados, ok? Então, comece a falar com um número suficiente de pessoas. Então, nessa fase da construção, você vai prospectar e apresentar. Como eu falei para vocês, a única coisa que você tem controle é sobre o número de pessoas que você vai prospectar. A partir dali, você não tem controle. Então, não tente controlar as coisas erradas. Não perca energia tentando controlar coisas que você não pode. Eu não tenho controle sobre os nãos das pessoas. Eu não tenho controle sobre o que elas vão dizer, como elas irão reagir. Eu tenho controle sobre os meus números. Então, se eu defino que vou prospectar 20, 30, 40 pessoas todos os dias através das redes sociais, eu vou trabalhar esses números e vou metrificando para ver quais são os resultados lá na frente, tá ok? A segunda fase do nosso negócio é a fase da duplicação, tá gente? Duplicação. Essa fase é a fase onde você já tem uma equipe e você, por ter essa equipe já, você já pode começar a ensinar essas pessoas a construir. Então, quem é um duplicador? O duplicador é aquele que tem pessoas na sua rede e ele está ensinando essas pessoas a fazer o que, gente? A construir. Então, se você não passar pela fase da construção, como é que você vai ensinar os teus novos empresários a construir o negócio deles? Como é que você vai ensinar a prospectar de uma forma profissional? Como é que você vai ensinar a apresentar de uma forma profissional? Como é que você vai ensinar a fazer um fechamento? Como é que você vai ensinar essas pessoas a darem os primeiros passos e conectar essas pessoas ao sistema de treinamento, promovendo os eventos? Então, entenda. Cada fase do nosso negócio, ela precisa ser, é uma trajetória que precisa ser percorrida. Eu preciso me tornar o melhor construtor da minha equipe. Ok? Porque se eu me torno o melhor construtor da minha equipe, eu serei um bom professor no tema construção. E aí, eu estarei duplicando o que eu já faço. Então, você imagina o seguinte, se você em 90 dias recruta 15 pessoas, 15 primeiros níveis, em média, desses 15, você terá aí mais ou menos uns 4 empresários bastante focados. Porque você recrutou 15, mas desses 15, alguns simplesmente vão consumir com desconto, eles entram pelo negócio. Eu, particularmente, eu não cadastro ninguém para consumo. O meu foco sempre é cadastrar pessoas para o negócio. Apresentando o plano, empresa, tecnologia, produtos e plano. Fazendo fechamento. O que acontece? Mas no meio do caminho, algumas pessoas que se cadastram, elas descobrem que o negócio, de repente, não é muito a cara delas, elas não têm persistência suficiente, não têm clareza de que esse é um projeto a longo prazo. De repente, elas não têm, se deixam influenciar pelos familiares, pelas pessoas ao seu redor e o que acontece? Elas se apaixonaram pelo produto e elas só vão consumir produtos. Tá bom? E tá tudo certo. Nós temos aqueles que são cadastrados e que no meio do caminho decidem só consumir. E eles que continuem consumindo, não tem problema nenhum, a gente ama eles. tem um segundo grupo que são o grupo dos vendedores. Desses 15, alguns simplesmente eles vão consumir e vender. Eles gostam do produto, são apaixonados pelos produtos, mas eles não conseguem enxergar o grande negócio que é a construção de uma organização, que é ali onde está a independência financeira. Então, o que essas pessoas fazem? Eles vendem, vendem produtos, eles não estão dispostos a desenvolver as habilidades de um construtor e de um duplicador. O que eles fazem então? Eles simplesmente usam e vendem, mas não participam de eventos, não promovem eventos, eles não recrutam novas pessoas, eles não ensinam, não conectam essas pessoas com a sua linha ascendente, ok? Eles só vendem. E aí nós temos um terceiro grupo, que é o grupo de construtores. Então, desses 15, você vai ter ali quatro construtores em média. Agora, imagina a seguinte situação, você levou 90 dias para recrutar 15 pessoas, tá? E dessas 15 pessoas, agora você tem quatro pessoas fazendo o que você fez, duplicando a tua estratégia, que é recrutar 15 pessoas nos primeiros 90 dias. Se você quiser andar mais rápido, pode ser 30, tá pessoal? Pode ser 40, pode ser 50 nos primeiros 90 dias. Depende do seu foco e do tamanho dos seus sonhos e depende também do tamanho da sua lista do não aguento mais, né? Não pode ser o não aguento mais da história do cachorro que estava deitado em cima do prego. Eu não sei se vocês conhecem essa história, a maioria aqui da minha equipe eu já contei, mas eu vou contar para vocês aqui. Um homem chegou em um posto de combustível e estacionou o seu carro. e nesse posto de combustível tinha um cachorro. O cachorro estava deitado e chorando. E esse homem, então, perguntou para o frentista, o que tem aquele cachorro ali que está chorando? E o frentista disse o seguinte para ele, ele está deitado em cima de um prego. E esse homem perguntou, mas espera aí, por que ele não levanta? E o frentista disse o seguinte, é porque não deve estar doendo tanto assim. Então, muitos de nós passamos a nossa vida deitado em cima de um prego, reclamando do governo, reclamando da crise, reclamando da família, reclamando do bairro, reclamando das oportunidades, reclamando dos clientes, reclamando da equipe, reclamando da linha ascendente, e não levantamos do prego, não saímos daquela situação. Então, não está doendo tanto assim, e a pessoa chora, reclama, vocês devem conhecer muitas pessoas assim. então, esse é o momento, sobretudo, de você levantar desse prego e começar a entrar em ação efetiva para mudar a sua trajetória de vida. Todos nós aqui passamos por um momento de estarmos em baixa, e quando nós estamos em baixa, é como se você colocasse um óculos, se o óculos da negatividade é vermelho, e você coloca o óculos da negatividade, tudo que você enxerga é negativo. Se o clima, se tiver sol, está muito quente, se estiver chovendo, você se molha, se a temperatura cai, está muito frio. Então, você não consegue enxergar as coisas de uma maneira positiva, quando você tem o óculos da negatividade. Então, você precisa trocar o seu óculos através da informação que você recebe. Então, coloca o óculos da positividade, começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E aí, você levanta do prego e passa a entrar com a informação positiva, os pensamentos positivos, as ações, os sentimentos positivos, as ações positivas e os resultados serão positivos. Ok? Então, troca o teu óculos. Tá bem? Muito bem. Vamos lá. Nessa fase aqui da duplicação, imagina que você recrutou 15 pessoas, aliás, imagina que você recrutou 15, então, 90 dias, agora você tem quatro pessoas na sua organização, que cada um nos próximos 90 dias recruta também 15. O que aconteceu com o seu negócio, pessoal? Só que aqui, lembrem do seguinte, você começou, você agora é um duplicador. Anotem aí, por favor, que isso talvez seja o mais importante aqui. Você é um duplicador. Qual é o papel do duplicador? A primeira coisa que um duplicador precisa ter consciência de fazer? O que vocês acham que é? Até vou pedir para vocês colocarem aqui no chat. Qual é a primeira coisa que um duplicador tem que fazer todo o tempo? Qual é a tarefa dourada, a primeira tarefa dourada de um duplicador? Escreve aqui no chat. O que vocês acham? Qual é a tarefa dourada de um duplicador? Coloque aqui no chat, por favor. fazer o acompanhamento, contatar pessoas, aprender corretamente a prospectar e apresentar. Ensinar, ser simples, entrar em contato com a pessoa, descobrir o sonho, ser positivo, ser duplicável, ensinar a ensinar, ensinar a acompanhar, esclarecer dúvidas, dar exemplo, mostrar todos os dias duas apresentações. A venina passou bem perto aqui. Legal, ser ensinável, duplicar líderes, construção, ser fácil, tomar os produtos, não. Não, não é isso. Então, anota lá. Primeira tarefa dourada de um duplicador. Primeira tarefa dourada de um duplicador. A mais importante do duplicador. construir. Construir. Construir essa primeira tarefa dourada dele. Ele não pode parar de prospectar e apresentar. Porque o que acontece, gente? Volta naquele erro que eu falei pra vocês que as pessoas cometem. Elas trabalham 90 dias muito focadas. E aí, esses 90 dias acontecem, ele recruta 15 pessoas e aí ele começa a administrar essa organização. Ele começa a ser um gerente de rede. E sabe qual é a impressão que você passa pra sua rede quando você faz isso? Que você depende daqueles quatro. Porque você recrutou cinco, mas lembre-se que você só tem quatro. Os outros estarão só consumindo com desconto, estarão vendendo, né? e quatro estarão construindo. E aí você fica na mão de quatro pessoas e o que que acontece? Você fica nas mãos dessas quatro pessoas e essas quatro pessoas entendem que você simplesmente, que elas também simplesmente precisam só trabalhar 90 dias e depois elas se aposentam assim como você fez. Ok? Então, o primeiro papel de um duplicador, a primeira tarefa dourada qual é? É ele continuar construindo. Ele tem que continuar sendo um construtor. ele não é um duplicador, gente, é um construtor que duplica. Tá? Ele não deixa de construir. Então, ele vai lá e recruta o quê? Recruta mais 15 pessoas nos próximos 90 dias. No mínimo, cinco novos por mês. Então, ele vai lá e recruta 15. E a equipe dele também recrutando 15 pessoas, o que que aconteceu agora? Você levou 90 dias pra recrutar teus primeiros 15. Agora, você recruta mais 15 porque você mantém a constância como um construtor, mas agora você tá duplicando com a sua equipe e você tem mais 60 pessoas na tua equipe. Então, imagina o seguinte, você recrutou 15 do primeiro mês, você recrutou 15 do segundo mês, agora você tem 30, e agora, os teus quatro construtores também recrutaram 15 cada um. então você tem mais 60 pessoas aqui. Significa que você levou 90 dias pra recrutar teus primeiros 15, mas ao final de 120 dias agora, você tem 120 pessoas na tua rede. Ok? 120. E claro que muitos desses 120 só irão consumir, outros irão vender, mas de cada um desses 15, você terá pelo menos quatro construtores. novos. Ok? E aí, imagina o poder de duplicação que você tem nos próximos 90 dias, nos próximos 90 dias, nos próximos 90 dias. Tá certo? Então, entenda que a duplicação, o que que faz um duplicador? Primeiro, ele continua construindo. Segundo, ele ensina as pessoas da equipe dele a prospectar e ensina as pessoas a apresentar o plano. Mas não é ensinar dando aula de apresentação. É fazendo junto com o novo. Então, você vai prospectar com o novo e você vai apresentar com ele. Edson, mas agora eu não posso sair da minha casa pra apresentar plano? Como é que eu vou fazer? Porque eu, agora, né, assim, tá todo mundo em quarentena? Gente, nós estamos conectados aqui dos 305 pessoas. Olha que loucura. Nós estamos em 305 pessoas aqui. De várias cidades, de vários estados e até de alguns países. imagina que você tem um novo distribuidor. Esse novo distribuidor vai prospectar uma nova pessoa pra conhecer o projeto. Só que ele ainda não sabe apresentar o projeto. O que que você faz? Você vai lá e se conecta em uma conferência a três. Você apresenta o projeto pra esse novo prospecto, né? E o teu distribuidor estará sendo treinado por você na prática. e você já está fazendo negócios. Ok? Então, entenda que o teu negócio ele precisa ser feito na prática. Ele precisa ser feito o ensinamento aqui, a maneira com que o teu novo distribuidor vai conduzir o negócio é a maneira com que você conduz. Você é o espelho. Então, se você apresenta muitos planos com ele na prática, quando ele começar a entrar na fase da duplicação, ele vai fazer o que você fez. Então, anotem uma coisa aí. Tudo é duplicável. Tudo é duplicável. Só que esse tudo é tudo mesmo. Se você não é pontual, é duplicável. Se você não tem disciplina, isso é duplicável. Se você é desleixado, é duplicável. Se você não faz teus números, isso é duplicável. Se você não participa dos treinamentos, isso é duplicável. Se você não usa produto, isso é duplicável. Se você não controla teu peso, não melhora a saúde, não se cuida, isso é duplicável. As coisas ruins também são duplicáveis. Tudo se duplica. E as coisas boas também são duplicáveis. A tua atitude, a tua postura, a tua disciplina, os teus números, o teu foco, o teu resultado com o produto, a tua determinação, a maneira com que você promove os eventos, a maneira com que você treina a tua equipe, a maneira com que você acompanha teu novo distribuidor, isso tudo também se duplica. Então, tudo é duplicável. Ok? E aqui existe, então, a terceira fase do negócio, pessoal. Que é a fase da multiplicação. Multiplicação. Essa fase é a fase da independência financeira. se você tiver suficientes equipes multiplicando, você tem independência financeira. A multiplicação é quando você se torna um mentor de duplicadores. A multiplicação é quando você se torna um mentor de duplicadores. Mas qual é a primeira tarefa dourada de um multiplicador, gente? O que vocês acham que é a primeira tarefa dourada de um multiplicador? Escreve aí no chat para mim. A primeira tarefa dourada de um multiplicador qual é? O que vocês acham? Olha aí, a Mônica já já deu ali. Ah, legal. Pronto. Vocês aprenderam a lição. Show de bola. Rosilda, construir. Anete, continuar construindo. Silvana, Mendes, construir. Ângela, construir. Exatamente, pessoal. A primeira tarefa dourada de um multiplicador é construir. Continuar, prospectar e cadastrar pessoas novas. Prospectar e apresentar. Prospectar e apresentar. E aí, esses novos, o que ele faz? Ele ensina a prospectar e apresentar. Ele se torna um duplicador. Ok? Parabéns, aí vocês pegaram rápido. Show de bola. E aí, qual é a segunda tarefa de um multiplicador? Continuar duplicando. Continuar ensinando aquilo que ele fez. Continuar ensinando as pessoas da equipe dele, os novos cadastrados, a prospectar e apresentar. Conectar essas pessoas em um sistema de treinamento. Poder desenvolver pessoas. E esse é o processo de duplicação. E aí, você pode ter os seus grupos de construtores, você pode ter os seus grupos de duplicadores e você pode ter os seus grupos de multiplicadores. O que que, normalmente, você trata com os multiplicadores? Onde vocês farão o próximo grande evento nacional? Quais são as estratégias para o próximo ano? Como você vai se posicionar em uma agenda de treinamentos? Como você vai dividir as tarefas? Descobrindo quais duplicadores são melhores em cada área para que você possa permitir que eles continuem treinando todas as equipes. então, você é um mentor de duplicadores. Você vai ajudar os duplicadores a continuar construindo e duplicando. Então, deixa eu pegar minha colinha aqui. Pessoal, ficou claro então para vocês as três fases do nosso negócio? Construção, duplicação, multiplicação. Multiplicação significa independência financeira. Se você tiver cinco linhas, por exemplo, multiplicadoras, o teu negócio cresce independente da tua presença física, da tua presença intelectual, o teu negócio cresce, ok? Deixa eu pegar aqui minha colinha que eu fiz algumas anotações aqui para não passar nada batido. Espera aí. Deixa eu pegar minha colinha aqui no celular, porque eu não posso minimizar a tela do computador. Legal. Pronto. Olha só, pessoal. A nossa mente, ela funciona da seguinte maneira. Ela consegue enxergar um processo de crescimento dez vezes maior do que você tem hoje. hoje. Então, imagina que você hoje tem uma renda de dois mil reais mensais. O que que você precisa fazer? Você precisa projetar um ganho dez vezes maior. Você pode, na verdade, não é que você precisa, mas você pode projetar um ganho dez vezes maior do que esses dois mil. Ou seja, a tua mente consegue mensurar um ganho de vinte mil reais se você ganhar dois mil. Por outro lado, você poderia falar assim, ah, mas eu quero mensurar cem vezes mais ou cinquenta vezes mais. Isso desestimula a tua mente porque fica muito longe, fica muito distante daquilo que você hoje tem como realidade. Então, em todo nível que você estiver hoje dentro do projeto, em ganhos, você precisa visualizar dez vezes mais. Se você ganha mil, visualize dez mil. Se você ganha dois mil, visualize vinte. Se você ganha três mil, visualize trinta. À medida que você vai crescendo, você vai voltando a visualizar essa regra dos dez vezes mais. Então, sempre foque nisso, que não seja muito distante e que não seja também muito próximo àquilo que você já tem. Porque se você saiu do zero e chegou em dois mil, significa que você pode sair de dois mil e chegar em vinte. E a tua mente vai entender isso e a tua mente vai projetar isso. E através dessa estratégia de dez vezes mais, sem dúvida alguma, você vai progredir de uma forma muito consolidada e de uma forma muito consciente, sem você ficar imaginando coisas que não são para o momento. Então, use a regra dos dez vezes mais. Tá certo? Um outro ponto importante aqui a respeito do nosso negócio, gente, é que todos nós aqui podemos recomeçar o nosso negócio quando quisermos. Então, não importa quanto tempo você tem de negócio, não importa quanto tempo você passou sem trabalhar construção, não importa quanto tempo você passou consumindo ou só vendendo, o que importa é assim, eu decidi construir o meu negócio a partir de hoje, eu decidi aproveitar esse momento de pandemia para me posicionar e desenvolver habilidades de prospecção, de recrutamento, de acompanhamento, de apresentação e poder sair da tua zona de conforto e efetivamente colocar em prática tudo isso. Então, esquece o teu passado, esquece todas as tentativas que você já fez e acabou se frustrando, coloca para você um marco nesse dia de hoje como agora sendo o início do seu negócio no sentido da construção de uma rede sólida. E a construção da sua rede sólida é uma decisão sua. Eu tenho pessoas aqui nos grupos de construtores que já estavam há um bom tempo sem recrutar novos, estavam inclusive em um estado emocional em baixa devido à pandemia e quando a gente começou a trabalhar essa estratégia de prospecção e de trabalho online, essas pessoas renovaram as suas energias, aprenderam a trabalhar os números e começaram de fato a recrutar novas pessoas. Eu tenho pessoas aqui como Rodrigo e Michele que no mês passado recrutaram cinco primeiros níveis, no mês trazado recrutaram cinco primeiros níveis, no mês passado sete. Eu tenho aqui o Carlinhos, o Carlinhos lá do Maranhão que no mês, nesse mês agora, hoje é dia 15, nesse mês agora o que aconteceu, o Carlinhos ontem me mostrou, ele recrutou seis primeiros níveis até o dia 15, com esse trabalho focado nas estratégias de prospecção para você construir, duplicar e multiplicar. Ok? Então, use a regra dos dez vezes mais, trabalhe em cima disso, trabalhe a tua construção, seja o melhor construtor da tua equipe, seja o melhor duplicador da tua equipe, passe pelo processo e a última coisa que eu quero dizer para vocês aqui, porque a gente até nem sei quanto tempo que eu tinha, nem falei com o Bruno sobre quanto tempo que eu tinha aqui, já deu uma hora, mas o que eu quero dizer para vocês assim, os teus pensamentos, a tua visão, a tua visão, ela precisa ser uma visão macro. Ok? O que eu quero dizer com isso, gente? Quando eu me associei a esse projeto, a minha visão não era para quem eu vou vender a próxima caixa de café ou a próxima caixa de Magnus. Aqui eu quero que vocês entendam uma coisa, até às vezes eu falo sobre esse assunto e acaba confundindo algumas pessoas. Quero que vocês entendam assim. Você precisa imaginar que a venda dos produtos é como aquela pessoa que corta a grama. Você tem alguém aí, se você mora em casa e tem grama, você deve ter alguém aí que corta a tua grama. se você já passou por essa experiência, você sabe que a pessoa vem, corta a grama da sua casa, você paga ela e ela vai embora. Daqui a 20 ou 30 dias, ela volta de novo, corta de novo a sua grama, você paga ela e ela vai embora. O que acontece? A venda no nosso negócio é essencial, é o que faz movimentar o nosso negócio e você deve se programar para vender no mínimo 2.500 pontos. na questão vendas, tarefas douradas, 2.500 pontos pessoais. E eu vou dizer uma coisa para vocês, faça no início do mês. Esse mês, por exemplo, eu comprei os meus 2.500 pontos no dia 4. Por quê? Porque aí eu já tenho todo mês para vender os produtos, para me mobilizar para a venda e eu não fico preocupado com o fechamento, eu não fico preocupado com o que vai acontecer lá no último dia do mês e às vezes correndo o risco de não dar tempo de fechar alguma coisa assim e você perdendo todo o teu cheque ou uma qualificação de viagem. Então, a venda ela precisa existir. Mas o grande ponto é que o vendedor ele é o cortador de gramas, ele corta a grama daquele dia e recebe o dinheiro para o dia. O construtor de negócio, gente, é aquela pessoa que planta macieiras, sabe? Ele planta uma semente de maçã, uma muda de maçã, de uma macieira e aí ele precisa cuidar dessa mudinha, ele precisa regar, ele precisa colocar ali os insumos, os adubos para que ela cresça saudável e ele pode ir plantando várias mudas de macieiras. Vai chegar um momento que ele tem inúmeras macieiras que estarão produzindo maçãs para o resto da vida ou para muitas gerações. Então, o projeto de construção é o plantio de macieiras. a venda é você cortar grama. Precisamos muitas vezes cortar gramas, muitas gramas todos os dias para quê? Para receber o dinheiro daquele dia, para que a gente possa movimentar o nosso negócio. Então, por isso que 2.500 pontos de venda direta é algo muito saudável, porque vai te trazer uma renda entre 1.500 a 1.800 para girar o teu negócio de lucro. Agora, o grande ponto aqui é que para o teu futuro, para a independência financeira, independência geográfica, independência de tempo, você precisa plantar macieiras, você precisa construir uma organização e se dedicar a isso para que você possa construir, ok? Agora, a tua visão, o que vai diferenciar os teus resultados no futuro é se você tem uma visão micro ou uma visão macro. A minha visão no negócio sempre foi a seguinte, é onde, em que cidade eu vou trabalhar muito focado para ter uma loja, para que a pontuação da minha equipe gere suficiente número de pessoas e de pontos, a minha equipe gere suficiente número de pontos e pessoas e líderes para que a empresa coloque lá um centro de distribuição. Essa sempre foi a minha visão, essa é a visão macro, não é para quem eu vou vender minha próxima caixa de café. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, se você colocar uma rotina de trabalho de apresentar dois, três, quatro planos todos os dias a venda nunca será um problema para você. Porque você vai apresentar tanto plano que as pessoas que não querem o negócio você vende o produto. As pessoas que não querem o negócio nem o produto indicam pessoas que querem o produto. Mãe, tia, primo, irmão, filho, você sempre vai pedir indicações para o produto também. Então se você apresentar um número suficiente de planos você nunca terá problemas com vendas. Pessoal, vamos usar dez minutinhos aqui, eu quero que vocês coloquem... Ah, sim, o Bruno respondeu aqui até onze e meia, tá tranquilo. Então vamos usar aqui os últimos minutos para perguntas e respostas. Eu não vou abrir microfone, mas nós temos aqui o chat. Então vai ali no chat e faz perguntas. A primeira pergunta já vou responder aqui, que é da Aleisa. Isso, ela pergunta assim, a live ficará gravada? Sim, ficará gravada. Tá bom? Então a primeira pergunta já respondi aqui. Definam aí, pessoal, façam perguntas, as perguntas que vocês gostariam sobre construção, sobre duplicação, sobre multiplicação, sobre liderança, sobre acompanhamento de equipe, sobre plano de carreira, recrutamento, fechamento e tal. Venina, meu negócio é medo de apresentar. Olha aqui, a primeira coisa que você precisa fazer, Venina, é o seguinte, fala com a tua linha ascendente, aquela que você se identifica, para que ela faça as apresentações com você, algumas apresentações e comece a assistir o máximo de apresentações possíveis que já existem. hoje tem apresentação terça, quinta, sábado, e essas apresentações você pode assistir número suficiente de vezes até você ir aprendendo. Existem apresentações gravadas que você pode assistir. O grande ponto sobre a apresentação, sobre esse medo, é o seguinte, não existe apresentação perfeita. Não existe. E uma coisa assim, você acabou de escrever ali, sou sozinho aqui no Piauí. Eu também sou sozinho na minha cidade, tá, Venina? Tô sozinho aqui, tá? Mas assim mesmo eu continuo fazendo o negócio. Então, nós estamos, você não está sozinha, você tem aqui, nesse grupo, quase 300 pessoas que estão aqui com você. Você tem tua linha ascendente, você tem várias formas de você se desenvolver. Sobre medo, vamos lá, pessoal, vou falar para vocês o seguinte aqui, muito importante que vocês entendam. Muitos têm medo de prospectar, muitos têm medo de apresentar, de fazer um fechamento, de vender, tá? É natural, muitas vezes está desenvolvendo uma nova habilidade, habilidade da venda, da apresentação e tudo. Sobre medo, você precisa ter a definição correta da palavra coragem. Gente, a coragem não é ausência de medo. Coragem significa agir apesar do medo. Então, se você tem medo de executar uma ação, execute mesmo com medo. Isso chama-se coragem. Uma pessoa corajosa é aquela que existem os medos internos, existem os medos de qualquer coisa, medo da rejeição, medo do que as pessoas vão dizer, medo de fracassar, medo de qualquer coisa. Mas o que acontece é o seguinte, apesar do medo, você entra em ação. Isso chama-se coragem. Então, você só vai superar o medo quando você fizer mesmo com medo. Supere dessa maneira, tá certo? Encare o medo como algo que foi colocado em nós para nos proteger. Uma pessoa com medo, ela não sobe no parapeito de uma sacada no décimo andar. Ela tem medo. Ela não vai se arriscar a fazer coisas que podem trazer dano à sua integridade física, etc. Agora, uma coisa que talvez possa ajudar vocês aqui com relação ao medo, tá, pessoal? É o seguinte, você precisa entender que a questão do medo, ela só é curada com a ação. Não existe outra forma de você curar o medo. Não existe curar o medo só na teoria, tá? Você precisa entrar em ação para curar esse medo, ok? O medo só é curado quando você começa a fazer. Muitas pessoas têm medo do não, da rejeição. E, pra mim, existe uma coisa assim, todos nós ouvimos aliás, todos nós essa semana, hoje é sexta-feira, todos nós falamos não para outras pessoas durante essa semana. Você disse não para alguém que veio te oferecer alguma coisa na internet, você disse não para alguém que bateu a sua porta para vender alguma coisa, você disse não para alguém que mandou alguma propaganda para você e você disse não para as outras pessoas. Se você tem o direito de dizer não para as outras pessoas, você tem o dever de receber não das outras pessoas sem se envolver emocionalmente com esse não. Então, se você dá não, se você diz não, você tem que ouvir não. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é o seguinte, você diz não não o tempo todo para você mesmo. Você diz não para o carro novo, você diz não para a casa nova, você diz não para a roupa nova, você diz não para a conta bancária que te traz tranquilidade econômica, você diz não para muitas coisas, para você mesmo. Por que não ouvir os não das outras pessoas sendo que você vive dizendo não para si mesmo? Então, você já ouve não de si, de si mesmo. Aprenda a ouvir os não de outras pessoas sem se envolver emocionalmente. Mas aqui na minha casa existe uma outra balança do não. E essa balança é o seguinte, eu prefiro ouvir mil não de pessoas desconhecidas, pessoas que não, sabe, que não querem o meu negócio do que eu ter que dizer um não para o meu filho. Ok? Essa é a minha balança. Então, eu não quero dizer não para os meus filhos, para o meu filho, não quero dizer um não para o meu filho, o que eu vou fazer? Eu estou disposto a ouvir mil não de outras pessoas. Se você tem filhos, coloca essa balança imaginária aí na sua vida e aprenda a conviver com os não e não se envolver emocionalmente com os não. O medo normalmente é da rejeição e o medo é dos não. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ler aqui, tem muita pergunta aqui. Vamos ver o que a gente vai conseguir. A importância dos distribuidores aproveitarem os bônus da empresa. Exatamente, pessoal. Olha, hoje tem uma série de bônus aí que a empresa está disponibilizando, inclusive cadastro com frete grátis, pedidos de 100 pontos com frete grátis, você tem bônus de novato, você tem viagem, você tem tudo para você aproveitar e, sobretudo, a construção do seu negócio. Se você tem uma pessoa na sua equipe e ela fez uma compra e você fica ativo com no mínimo 500 pontos, você já recebe bônus dessa pessoa. tem uma história que é assim, a nossa pontuação, pessoal, ela varia de 500 a 2.500 pontos dependendo do nível que você está. A minha sugestão é mais rápido possível eu crie o hábito de fazer teus 2.500 pontos pessoais. Por quê? Porque você vai qualificar para as viagens e você não corre risco de perder nenhum bônus, nenhuma qualificação. O ponto importante aqui sobre sobre a questão da importância de aproveitar os bônus da empresa é o seguinte, tem uma história que diz assim, que um homem conseguia levantar um boi sozinho e aí perguntaram para ele como é que você consegue, conseguiu levantar esse boi, como é que você tem força para levantar esse boi? E aí a resposta dele foi a seguinte, eu não comecei a levantar ele agora, eu comecei a levantar ele quando era um bezerrinho ainda e à medida que ele foi crescendo, de tanto eu levantar eu fui ganhando força. Então, se você começa a fazer teus 2.500 pontos agora e chegar no momento de você ter que fazer seus 2.500, vai ficar leve, vai ficar tranquilo, você vai conseguir fazer isso, ok? Então aproveite os bônus. O não nós já temos, apenas encontrar o sim. Próximo passo para cadastrar meu prospecto. Bom dia, qual o próximo passo após cadastrar o meu prospecto? Legal, é você marcar uma reunião com ele para fazer uma coisa chamada alinhamento. Então você cadastrou uma pessoa nova, se você não sabe fazer isso, sua linha ascendente sabe, que é o seguinte, em até 72 horas ou eu prefiro até 48 horas, você fazer uma reunião online com essa pessoa e verificar com ele como é que ele vai começar, qual desconto ele vai iniciar, qual é o objetivo dele, quanto tempo ele tem para dedicar o negócio, promover os eventos que estão acontecendo online, deixar ele ciente que existem apresentações terças, quintos e sábados, deixar ele ciente que ele pode contar com você para fazer uma apresentação individual, ensinar ele a prospectar e ensinar ele a apresentar na prática. Esses são os passos que você vai fazer com ele. Como programar os primeiros 90 dias? Quais ações podemos definir como padrão? Ricardo de Cuiabá. Ricardo, padrão, vai prospectar 20 pessoas todos os dias nos próximos 90 dias, 6 pessoas vão interagir com você e você vai fazer uma média de 2 apresentações online por dia. Você vai prospectar 20, vai lá no teu Face, no teu WhatsApp e fala bom dia ou boa tarde ou boa noite. Dessas 20 que você se comunica, 6 vão interagir e você consegue em média agendar 2 apresentações todos os dias. Durante 90 dias faça isso. Deus e Mar falou aqui, fala um pouco sobre a equipe que desmotiva e não desenvolve e passa para todos a desmotivação. Olha só, Deus e Mar tocou num ponto aqui importante. Gente, se você prospectar 20 por dia, 20 pessoas por dia, interagir com 6 e você apresentar dois planos todos os dias, você não pensa, você não se frustra, você não se desmotiva com os que estão desmotivados. Vai ter tanta gente nova entrando que quem não quer, não quer e pronto. Ame o próximo. A Bíblia diz assim, ame o próximo. Então, não quer próximo, não quer próximo, não quer próximo. Amamos o próximo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Não se preocupe com quem fica no meio do caminho, tá Deus e Mar? Faça os teus números. A única, olha, você não tem controle sobre as pessoas que se desmotivam, as pessoas que param, as pessoas que desaceleram, as pessoas que se distraem. Você não tem controle sobre isso. Então, volta ao ponto lá da frase. Não tente controlar as coisas erradas. Você só pode controlar os teus números, que é prospectar 20 pessoas todos os dias. No mínimo 20. Eu tenho gente prospectando 30, 40. Esquece quem se desmotiva. A Simone disse assim, às vezes insisto com pessoas que convido e elas sempre têm algum motivo para não aceitar. Simone, olha só, vou te dar aqui uma dica. também volta nesse ponto de você não tentar controlar as coisas erradas. Mas aqui o ponto é assim, pessoal, tira dos seus ombros o peso do resultado. Tira dos seus ombros. Você não tem que carregar esse peso. O teu papel é apresentar suficientes planos todos os dias. esse é o teu papel. O que as pessoas vão dizer não tem problema. Você não precisa ficar insistindo e nem convencendo ninguém. Você precisa cumprir as tuas tarefas douradas. Aquilo que você vai fazer no teu dia a dia é que vai determinar os teus resultados e não o teu poder de persuasão nem a tua paciência em ficar insistindo com quem não quer. Ok? Então, execute os teus números e não se preocupe. anota uma frase aí bem grande no seu caderno agora. Anota uma frase aí bem importante no seu caderno. Faça a sua parte e deixe os resultados nas mãos de Deus. Não se preocupe com o resultado. Só faça a sua parte. Você não tem controle sobre os resultados. Você só tem controle sobre os seus números. ok? Você tem controle sobre a sua postura, sobre o quão rápido você está disposto a aprender, sobre a maneira com que você se comporta e é exemplo. Você tem controle sobre isso. Você tem controle sobre os seus números. A partir daí, já não tem mais controle. Porque aí já envolve as pessoas. O Eximar disse o seguinte, eu ainda estou com dificuldades para apresentação. a primeira apresentação será horrível, a segunda será péssima, a terceira será ruim, a quarta será mais ou menos, a quinta será triste, a sexta será boazinha, a sétima será boa, a oitava será legal, a nona será bacana, a décima será show de bola. Comece pela horrível, passe pelo processo de fazer uma apresentação horrível. Não importa, você vai perder algumas pessoas para ganhar milhões. Mas comece a fazer. Você só é livre quando você faz a tua própria apresentação. Se você depende do seu patrocinador ou numa apresentação coletiva para o seu negócio crescer, você tem que estar amarrado. porque você vai convidar pessoas para as 20 horas de quinta-feira e às vezes você prospectou um número suficiente de pessoas e elas não podem estar lá as 20 horas porque elas já têm compromisso. E aí você não sabe apresentar e o teu patrocinador está ocupado e você fica na mão do teu patrocinador ou de uma apresentação já pré-determinada. As apresentações que existem são excelentes. Todas as terças, quintas e sábado você pode usar ela. Mas vai chegar o momento que você vai prospectar tantas pessoas que muitas delas não têm tempo ou não têm agenda para estar nas apresentações. E aí cabe a você agendar um horário individual e fazer isso. Até porque você vai estar se desenvolvendo. Ok? Vamos ver aqui. Quero ver sua live novamente. Vai ficar gravada. Temos que entender que para cada um tem... Pessoal, não façam comentários, façam perguntas. A Anne disse aqui, Edson, para os prospectos que querem ver meu resultado em ganhos e ainda não tenho atraente o que respondo nesse momento. Ah, Anne, top, 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 top. Olha só, gente, um dos maiores impeditivos que existem para o negócio é assim, eu não ganho dinheiro, como é que eu vou apresentar? Se a pessoa me perguntar, meu Deus, e agora? O que eu vou responder? Gente, primeira coisa, nós trabalhamos com a verdade. Esse é o primeiro ponto. Então, se você não está ganhando mil, não diga que ganha mil. Se você não está ganhando cinco mil, não diga que está ganhando cinco mil. Esse é o primeiro ponto. Você pode mostrar o teu maior cheque? Pode, não tem problema nenhum. Esse foi o meu melhor resultado até agora, no mês, pela produção da equipe. Beleza, não tem problema, mas sempre haja com a verdade. Agora, o grande ponto é assim, primeira coisa, Anny, todos começam sem cheque. Ok? Inclusive, os diamantes, todos começaram sem ter cheque, sem ter resultado. Eu comecei com uma lista de nomes numa mão e na outra mão meu kit cadastro. Foi esse o meu começo. Tá ok? Esse foi meu início. E todos começam assim. Esse é o primeiro ponto, a ficar claro. Segundo ponto, você não precisa vender o teu resultado. Não queira vender o teu resultado, principalmente se você não tem, óbvio. Venda o projeto. Nosso projeto, ele é incrível. Nós temos uma empresa sólida que já atua em mais de 20 países. Nós temos um faturamento incrível. Nós temos tecnologia patenteada. Nós temos os melhores produtos 50 anos à frente de tecnologia. Nós temos um plano de carreira sustentável, equilibrado e acessível. Nós temos produtos de beleza agora que são maravilhosos. Hoje vendi um kit corporal. Sabe? Temos produtos incríveis. Venda o negócio. Venda o projeto todo. Ok? Não venda teu resultado. Fale com tanto entusiasmo do teu negócio que as pessoas não vão nem querer te saber. Uma que é falta de educação. Sair perguntando quantas pessoas ganham. Mas se alguém te perguntar, Anny, eu tenho uma resposta para isso, tá? E para vocês que não estão ainda com resultados. Anota aí o que você vai responder quando alguém pergunta. E você? Já está ganhando alguma coisa com esse negócio? Responda para essa pessoa o seguinte. Estou ganhando o suficiente para me manter motivado. E muda de assunto. Estou ganhando o suficiente para me manter motivado. E muda de assunto. não se preocupa, tá? Porque se você fizer 300 reais extra no mês, no teu início, já não é um bom ganho, já não te motiva 300 reais, já não é suficiente para te motivar um pouquinho. Então, fala isso. Estou ganhando o suficiente para me manter motivado. Tá bom? E tira da tua cabeça que precisa ter resultado para recrutar gente. Você precisa vender o negócio. o negócio. A Simone falou que tem que aprender a usar o Zoom. Tem um vídeo, tá Simone? Depois você me pede ali que eu te passo um vídeo de como você aprender a usar o Zoom. Rosimeire falou quantos pontos no mês e a quantidade de pessoas na equipe para poder abrir uma loja no meu estado. 200 mil pontos três meses consecutivos. Com a tua equipe. 200 mil pontos três meses consecutivos. depois de cadastrar uma pessoa, o que fazer para ela não sair da empresa? Continue recrutando pessoas novas porque se essa sair você já tem 5, 6 entrando. Não tem controle sobre quem vai sair, gente. Tá? Você não tem controle. Lembre, não tente controlar aquilo que não tem controle. Não tente controlar as coisas erradas. Angélica, cadastrar pessoas em outros países, a pessoa pode comprar no país, mas a Unilife tem que estar aberta naquele país, tá? Deixa eu ver aqui. São muitas perguntas. Aliás, são muitos comentários aqui. Obrigado, obrigado. O que devo fazer com as pessoas que querem entrar no negócio, mas não entram e continuam querendo saber do projeto? Manda informações, mas não perca tempo com elas. Aquelas pessoas que querem entrar, não se decidem e continuam querendo saber do projeto. Continua mandando informação, mas você tem que investir 1% do teu tempo com essas pessoas. Não fica ali tentando convencer. Entendeu? Mostra para as pessoas que o teu negócio continua crescendo independente da decisão dela. A Virlene disse o seguinte, eu estou com a minha equipe toda desmotivada. Se motive, motive-se a si mesmo, você tem que se motivar, você precisa começar a fazer, executar as tuas tarefas douradas, a tua equipe vai perceber o teu crescimento e elas voltam a se motivar. E se não ficar motivada, crie uma equipe nova. O Ednilson disse aqui, o que fazer quando a pessoa quer o projeto, mas alega que não tem dinheiro para investir? Pergunta se a pessoa tem filhos e pergunta para ela assim, se teu filho precisasse fazer uma cirurgia de 5 mil reais, você dava jeito no dinheiro? Aí você vai ter a resposta. Quem tem filhos, se tiver que o filho fazer uma cirurgia de 5 mil reais, dá jeito no dinheiro ou não, pessoal? Dá jeito. Entendeu? Então assim, ou a pessoa, a pessoa que não quer dar uma desculpa, a pessoa que quer dar um jeito. Tem gente que fala para mim assim, mas eu não tenho dinheiro para entrar nesse negócio. E aí eu olho o celular da pessoa, é um celular de 2 mil reais. Então assim, não entendo. Não entendo o que está acontecendo. É alguma coisa muito errada aí. E se a pessoa fala não tenho dinheiro nem para comer, vende a geladeira então. Vende a geladeira, compra o kit, porque se não tem dinheiro para colocar comida na geladeira, vai ficar gastando energia a geladeira ali à toa. Então assim, as pessoas dão desculpa, dão desculpa. Não compre as desculpas das pessoas, gente. Não se envolva. Sabe aquela pessoa que está para se jogar da ponte? E aí você passa com o seu carro e olha a pessoa e fala meu Deus, o cara vai se jogar da ponte. E aí você para o seu carro, desce lá e fala caraca, não se joga e tal. Você começa a conversar com a pessoa 15 minutos depois os dois pulam da ponte. Tome cuidado para não se deixar influenciar. Tá bom? Daqui a pouco você está pulando da ponte junto. tá, deixa eu ver aqui. Vamos responder mais umas três aqui. Tenho dúvidas da eficácia dos produtos. Não tive resultado com o produto que eu usei. A Leila. Leila, assim ó, primeiro ponto, tem que ver a quantidade de produto que você está usando, se você está usando o produto correto. Tem que verificar também se você mudou os seus hábitos alimentares porque o produto ele é um coadjuvante do nosso estilo de vida. Tá, então uma série de coisas aí para você ter o teu resultado. Eu te oriento a você entrar em contato com a sua linha ascendente para que ela equalize o produto melhor para você ou você ligue no 0800 para você ter a informação porque os produtos eles funcionam em 100% dos casos. Tá? Então é só uma questão aí de adaptação. não se preocupe, o produto funciona. Porque a maioria dos contatos após a apresentação falam que o momento, que no momento não, mas que se interessou bastante. O Enilson falou isso. Assim ó, Enilson, a maioria gosta do projeto. Isso é normal. mas existem os medos. Então se essa pessoa, e veja que o problema não é a apresentação. O grande ponto é que as pessoas têm medo de tentar, têm medo de fracassar, têm medo de decidir, têm medo de qualquer coisa. Têm medo de não dar certo. O grande ponto é assim, o número que você vai prospectar todos os dias, diante desse número você vai encontrar pessoas que têm a capacidade de agir apesar do medo. E quem vai, quem trava pelo medo, aquela pessoa que não tem a coragem mesmo, essa vai ficar no meio do caminho. Infelizmente é assim, a gente sabe que 5% das pessoas no mundo detém 95% da riqueza. Que eu vou ajudar vocês, que eu falei agora, eu esqueci e lembrei agora. Eu falei pra vocês, ajudar vocês a quebrar essa questão do medo. Faça duas perguntas pra você mesmo, cada vez que você tiver um desafio na sua vida. Anota aí as duas perguntas. Primeira pergunta, teve alguém lá que falou assim pra mim, eu tenho medo de apresentar. A primeira pergunta é, se você apresentar, ou seja lá, qual for o seu medo, seu desafio, escreve aí, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Então, eu repito, como você pode ser mais corajoso? Tá? A coragem é agir apesar do medo. Tá ok? Não é ausência de medo. Coragem não significa ausência de medo. Coragem significa agir apesar do medo. o que que eu preciso fazer pra exercitar o músculo da coragem? Pergunte-se o que de pior pode acontecer? E lista aí três coisas. Então, cada ação que você tem que fazer e tem medo, coloca três coisas nessa lista que seria o que de pior pode acontecer. rejeição, o não, né? Sei lá. E aí, depois que você viu, definiu aí, claramente, o que de pior pode acontecer, aí você faz a segunda pergunta. O que eu preciso fazer pra evitar que o pior aconteça? Ok? E aí, você vai buscar ser melhor, se desenvolver mais, buscar mais informação, se preparar pra poder evitar que o pior aconteça. a primeira compra do prospecto é sem frete. Nesse momento de pandemia, acima de 100 pontos é, depois é 500 pontos. Simone, precisa vender. É a mesma coisa, é o número de pessoas que você entra em contato todos os dias vai te dar um número de vendas. ou, como eu falei, se você apresentar plano suficiente, a venda nunca será um problema pra você. As pessoas, olha aqui, a Kátia falou uma coisa, as pessoas que chamei pra conferência não se interessam no negócio, algumas se interessam pelo produto, exatamente, você vai fazer apresentações e vai, das apresentações você vai ter venda. agora, se é uma apresentação que você está fazendo e essa apresentação ela é muito voltada pra produto, você tá deixando a pessoa interessada em produto e às vezes você leva lá 40 minutos pra falar da empresa, da tecnologia e dos produtos e você apresenta 5 minutos o plano de carreira e aí a pessoa já cansou, já, a cabeça dela já, então assim, equilibra, a tua apresentação ela tem que ser empresa 5 minutos, 15 minutos produtos e 15 minutos plano de carreira mostrando ali as formas de ganhos, o potencial de ganhos, viagens, bonificações, etc. Faça uma apresentação mais equilibrada. Pessoal, acho que terminamos aqui teria algum script de prospecção, Wagner? Tem? Tem sim, me manda um whats lá que eu te mando, tá? Pessoal, encerramos aqui, muito obrigado a todos vocês, obrigado a OmniLife, ao staff, Bruno, Yvon, todo o staff OmniLife que me fez esse convite aqui, é um prazer poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo, tudo isso que eu disse para vocês são ações que eu venho executando na prática, não é teoria, tá? Então, quero dizer para vocês que estamos em um novo momento, esse novo momento exige muita coragem, determinação, desenvolvimento de novas habilidades, mas uma coisa importante que eu quero dizer para vocês é que todas essas habilidades que vocês estão desenvolvendo hoje, vocês não usarão somente na quarentena, vocês usarão essas habilidades para o resto das suas vidas, estamos em uma disruptura de como funcionam os negócios e você com certeza vai poder aproveitar todas essas habilidades para sempre, desenvolva elas o mais rápido possível, não tenha medo, tenha muito foco, muita coragem, olhe para a sua lista dos sonhos ou para a sua lista do não aguento mais e não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, os maiores líderes e os maiores empresários do mundo no início, eles ouviram muitos não, eles tiveram rejeição, eles passaram por cima de muita coisa e construíram grandes negócios, aqui não é diferente, você para construir um negócio sólido, você vai ter que ter muita persistência, constância e determinação, o nosso mestre e mentor Jorge Vergara sempre dizia um dia sim e outro também, e é assim mesmo que funciona, um dia sim para prospectar, um dia sim para apresentar, um dia sim para recrutar e o outro também para fazer tudo isso, ok? Então, tenha essa constância e eu desejo aí a vocês um ótimo final de semana, que Deus abençoe a todos, contem sempre comigo, estamos juntos, somos uma família aqui e o grande objetivo desse projeto, de estar nesse projeto é fazer com que o Brasil seja o número um do mundo e eu conto com todos vocês para que isso aconteça, estamos apenas começando aqui no Brasil, está nas nossas mãos, dentro dessa sala aqui, tenho certeza que daqui sairão muitos diamantes com grandes organizações e basta você fazer o que tem que ser feito sem dar desculpas para nada. Então, beijo no coração e nos vemos aí nos eventos online por enquanto e logo nos presenciais também. Valeu gente, muito obrigado. tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau.